Bom, gente, como vocês sabem, estamos aqui na nossa terceira aula do método Suzuki. E nosso objetivo é tocar a primeira música no violino de forma correta, certinho, com a minha orientação aqui pra vocês. Exatamente do jeito que eu ensino os meus alunos na nossa escola. Então, se você quer acompanhar os vídeos, se você ainda não assistiu as outras aulas, assista antes de assistir esta, para poder executar tudo da forma correta, na ordem certa. Se você é novo aqui no canal, a gente tem dicas, aulas, temos vários materiais aí bem bacanas pra vocês. Então, se inscreva pra ficar por dentro aí e receber nosso conteúdo. E se você já é um inscrito e gostou dessa aula, deixa um like. Vou colocar a primeira meta aqui do canal. Então, quando tiver 100 likes esse vídeo, eu vou soltar a quinta aula do Suzuki. Então, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele parente que gosta de violino, quer aprender, porque essas aulas estamos partindo do zero. A gente já viu o chocolate quente, aprendemos os ritmos do chocolate quente no violino, em todas as cordas. Aprendemos na escala. Hoje, eu gostaria de trabalhar com você um exercício. Você vai tocar o seguinte, você vai tocar a mi solta e, em seguida, três dedos na corda lá. Então, a gente vai fazer essa brincadeira, mi solta, três dedos na lá. Ou seja, o nome do três dedos na lá é a ré. Então, mi solta, ré. Mi solta, ré. E como você vai fazer isso? A gente vai fazer o treino do dedo, de descer o dedo três e o dedo dois e um. E logo em seguida, depois de você descer o dedo três. Por quê, gente? Porque a gente precisa de velocidade pra fazer a troca de corda. Se a gente não isolar isso pra trabalhar, pra depois colocar na música, o que vai acontecer? Vai ser uma certa dificuldade. Então, a gente já vai prevenir qualquer problema que venha a ter antes, né? Isso a gente chama de técnica, beleza? A gente vai executar chocolate quente na mi. E logo em seguida, dedo três. Vocês perceberam que durante o chocolate quente eu desci o dedo dois e o dedo um? E isso que vai acontecer. E desce os dedos. Então, eu toquei o mi, desço o três e em seguida eu coloco o dois e um. Isso de forma rápida. Por quê? Porque depois a gente vai precisar ir pro segundo dedo, que é o do sustenido, e pro primeiro dedo, que é o si. Então, pra isso eu já preparo. Porque se eu deixar o dedo no ar... Eu tô contando com a sorte pra acertar o dó. Eu conto com a sorte pra acertar o si. E o violino não é sorte. O violino é técnica, beleza, gente? Agora que você já dominou isso, o seu dever é você executar tudo isso de uma forma que vocês consigam ter facilidade em fazer essa troca. Agora a gente vai aprender a primeira parte da música Brilha, Brilha, Estrelinha. A gente tem o tema dela e essa é uma das variações. Ou seja, o que seria uma variação? Seria um ritmo que você coloca nas notas principais daquela melodia, daquela música. Que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Agora, as notas são LÁ, anota aí, LÁ solta, MI solta, primeiro dedo na MI, que a gente chama de FÁ sustenido, depois MI solta novamente. Três dedos na corda LÁ, ou seja, o RÉ. Dois dedos na corda LÁ, o DÓ sustenido. Um dedo na corda LÁ, que é o si. E o LÁ solta. Essa é a primeira parte da música. Eu gosto de chamar ela de PÃO, porque a música completa é PÃO, MANTEIGA, MANTEIGA, PÃO. Ela é um pão na chapa. Você vai tocar o pão, depois você toca a manteiga, depois você toca a manteiga, depois você toca a melodia do pão novamente, pra acabar a música. Então a gente vai aprender agora a melodia do pão. Então vamos lá, a gente vai executar o chocolate quente em cada uma dessas notas e eu vou falando pra vocês. Vamos lá, chocolate quente na corda LÁ. Chocolate quente na MI. Então pra fazer a troca de corda, vocês já aprenderam o macete aí na aula 2. Primeiro dedo na corda MI. Chocolate quente. E MI solta. Três dedos na LÁ. Dois dedos, DÓ sustenido. Um dedo na LÁ. E LÁ solta. Esse então é o pão. Então o seu dever de casa dessa aula é você me trazer craque. As trocas da corda MI pro terceiro dedo, colocando primeiro o terceiro dedo, depois descendo dois e um. Bianca, eu ainda não consigo. Então você vai lá na aula de escala. Lembra que eu falei pra você, ah, coloca o primeiro, o segundo e depois o terceiro? Faça isso até você ter tranquilidade aí nas melodias, no ritmo. E depois você faz desse jeito mais avançado que eu tô passando pra você. Coloca primeiro o três, depois o dois e depois o um. Mais uma diquinha aí pra você, se você quiser. Quando você estiver fazendo MI, você já deixa o dedo três por cima da corda. Então eu estou executando o MI, só que o dedo dele não tá voando. Ele não pode ficar voando aqui, porque senão eu perco a velocidade. Eu vou ter que esperar abaixar ele, colocar ele, mudar de corda pra conseguir tocar. Então pra eu conseguir ter um resultado legal, eu preciso já deixar ele por cima. Eu estou tocando a MI agora. Ó, já coloquei o dedo três em cima. Então vocês vão fazer isso, ó. Dedo três. Eu já deixei ele em cima. Então como eu já deixei ele bem próximo, o que acontece? Eu só preciso pressionar ele um pouquinho na corda pra poder sair o som. Tá lembrando, gente? Não aperta a mão, não dobra pulso. Tem uma aula aqui sobre os vícios de mão esquerda, os problemas que a gente tem na mão esquerda. Assistam ele, não deixem passar. A gente já viu a importância aqui em várias aulas. Se você ainda não viu, assista alguns vídeos aqui do canal. Que a gente tá sempre falando a importância da postura, do posicionamento, da base. Outra coisa. Organize os seus estudos. Já comece desde agora a organizar os seus estudos. A gente tem aqui abaixo um planner gratuito pra vocês baixarem. É só fazer o cadastro, o e-mail de vocês. A gente tem um grupo no Telegram, caso você não saiba. Um grupo super legal. A gente tá sempre alimentando o conteúdo lá. A gente responde várias dúvidas de vocês aqui do YouTube. Lá em vídeo-aulas, em áudios, em imagens. A gente manda indicações de métodos, de livros. Então vale super a pena. O link também pra entrar no grupo do Telegram tá aqui na descrição. E lembrando a nossa meta, sem likes eu solto pra vocês a próxima aula. Beleza? Porque esse vídeo aqui dá trabalho de fazer, dá trabalho de editar. E eu tô abrindo um jogo aqui. O segredo do violino passo a passo pra vocês. Então, esse conteúdo é de valor. Funciona. Eu faço com os meus alunos. Nada melhor do que receber de volta de vocês só um likezinho. Beleza, gente? Então, é isso. Abraço. E até a próxima. Agora a gente vai aprender a primeira parte da música que a gente vai aprender.